Esse programa, Concilia Mais, é uma ideia geral do governador Jorginho Mello. E ele está centrado na perspectiva de nós tentarmos reduzir o número de processos judiciais que o Estado de Santa Catarina é parte, nos quais ele é parte. Reduzir de que maneira? Por vários meios diferentes. Seja por acordos judiciais, seja pela dispensa de recursos que o Estado interpõe contra decisões judiciais, seja pelo próprio estabelecimento de diretrizes internas da Procuradoria que dispensam, por exemplo, apresentação de defesa em alguns casos quando a matéria já está sedimentada, já está decidida de maneira definitiva no judiciário. Isso tornaria os processos mais ágeis e também contribuiria para que a Procuradoria pudesse centrar as suas atenções nos processos que são efetivamente relevantes. Então esse é o grande objetivo, é conciliar mais. Santa Catarina concilia mais. Em vez de fazer uma briga judicial, uma demanda judicial há muito tempo, faz um entendimento, faz uma negociação transparente, respeitosa, publicada no Diário Oficial, enfim, para que as pessoas possam saber e a gente possa aliviar o número de processos que são imensos e muitas vezes processos que não levam a lugar nenhum. Então vamos fazer com que isso aconteça. Então chamei aqui o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, todos os poderes, o Tribunal de Contas, a Justiça, o Tribunal de Justiça, para que a gente, junto com a Procuradoria, liderado do Dr. Vicari, com todos os procuradores que estão dando o máximo do máximo para que esse volume de um trabalho, muitas vezes pesado, que não vai dar ganhos importantes para o Estado, para que a gente alivie essa carga. Então esse é um grande motivo.